Versão brasileira, Herbert Riz Tá roubando a brisa, porra Mas é pica, ladrão, o resto é buraco Ó, ó, ó Vem delícia, vem gostosa Libera o toma, vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa Libera o toma, vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora, joga, joga, joga o toma, puma louca Bora, joga, joga, joga o toma, puma louca 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 Bora, joga, joga, joga o toma, puma louca Tipo a ciderela do sublinho Tipo a ciderela, sapato de cristal Encaixa, 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 toma no pau Tipo a ciderela, sapato de cristal Encaixa, encaixa, ua, 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 ua Joga, 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 toma pra uma boca Agora joga, 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 toma pra uma boca Chora a viola, tá, chora a viola Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa Libero, toma Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa É agora não via, joga, 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 toma pra uma boca Joga, 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 toma pra uma boca Joga, 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 toma pra uma boca Essa parte eu gosto do sublinho Tipo a ciderela, sapato de cristal Encaixa, 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 toma no pau Tipo a ciderela, de sapato de cristal Encaixa, encaixa, vala, vala, vala Joga, 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 toma pra uma boca Agora joga, 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 toma pra uma boca Uu! Joga, 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 toma pra uma boca Agora joga, joga, joga e toma, fuma louca Vem delícia, vem gostosa O seu ex está ali, tá só te observando A dedo pra ele, não faz mais parte do plano Faz cara de rica, faz cara de rica Faz cara de rica, agora, agora, agora Cê tá bu, cê tá bu, cê tá bonita Cê tá bu, cê tá bu, cê tá bonita Cê tá bu, cê tá bu, cê tá bu, cê tá bonita Cê tá bu, cê tá bu, cê tá bonita Cê tá bu, cê tá, oi, cê tá peda Cê tá bu, cê tá bu, cê tá bu, cê tá bu, cê tá bu O seu ex está ali, tá só te observando A dedo pra ele, não faz mais parte do plano Faz cara de rica, faz cara de rica Faz cara de, vai, 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 vai Cê tá bu, cê tá bu, cê tá bu, cê tá bonita Cê tá bom, cê tá bom, cê tá bonita Cê tá bom, cê tá bom, cê tá bonita Ô, malveia Tô te esperando aqui no interior Encontrei essa novinha Na festa de São João Tomou licor, botou la fúria Pra tocar no paredão Em Catuaba, sempre la fúria Pra tocar no paredão Senta, 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 senta no pirocão Encontrei essa na unha Na festa de São João Tô molicou, tô com a fura, pra tocar no paredão Vem catuava, me faz a fura, pra tocar Senta, 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 senta no pirocal Senta, 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 senta no pirocal Tu quer me enganar, mas ela quer pegar Essa amiga eu vou pegar E nele eu vou botar Eu vou botar Eita! Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, 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 eu vou botar Olha o swing da fúria! Amigo eu vou pegar, ilalai alai alai ala Tu quer me enganar, mas ela quer pegar, pegar Tu quer me enganar, mas ela quer pegar Só que eu vou pegar E lá, 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 lá Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, lá vai sentar, lá vai sentar Chama a viola, tarô! Ei! Ei! Isso é Sacra Produções! Ei! 7, 1 9, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 5, 5, Ligue o contrato! Ei! 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 Aí ó! Tu quer me enganar, mas ela quer pegar Só amiga eu vou pegar E lá, 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 lá Só amiga eu vou pegar E lá, 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 lá Só amiga eu vou pegar E nela eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Oh! Lá, 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 lá Para, pensa, me olha, sarra 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 Oi, mão no joelho e não para Senta no pau dos quebrada, vai Senta no pau dos quebrada Senta no pau Desce no linguadão, sobe no linguadão Desce no linguadão, oi Desce no linguatão Para, pensa, me olha, sarra Para, pensa, me olha, sarra Para, pensa, viola, sarra Para, pensa, viola, sarra Por quê? Com o joelho não para Senta no pau dos quebrada, vai Senta no pau dos quebrada Vai, 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 vai Desce no linguadrão Desce no linguadrão Começou o baile Começou o baile, afronta É guerra, afronta Vem pro jacaré, vem, vem pro jacaré Joga a mão pra cima e vem por fora Vem pro jacaré, vem, vem pro jacaré Vem pro jacaré, vem, vem pro jacaré Vem pro jacaré, vem, vem pro jacaré Começou o caô, começou o caô A fiel é chapa quente, mas amante é o terror Começou o caô, começou o caô A fiel é chapa quente, joga a mão pra cima e foi Afronta, quer guerra, afronta Atenção, vazinho Vem pro jacaré, vem, vem pro jacaré Vem pro jacaré, vem pro jacaré Vem pro jacaré, pra pegar o golpe dela Vem pro jacaré, vem, vem pro jacaré 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 Quando o John, andaram o papel Rapaz Outro dia eu sonhei com essas paradas de host Com essas paradas assim Esses filmes malucos aí, ó Fica assistindo Netflix Aí do nada, ó E todo um truque E toda a rua Nada a ver E toda a rua Acererê Acererê Acererá Acererê 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 Vou te comer 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 Acererê Acererê Xaralhó Porra, nós vamos parar de host É, pô É, é, é Lagoa Azul Faz parada Acererê 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 Roda, roda E um pro lado Roda, roda Roda, roda Roda, careta E acererê Roda, roda E aqui E aqui Roda, roda Roda, roda Roda Deixa em ti Roda, roda Roda Olha o swing E aqui Acererê 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 Impina a sereca, vem na minha Joga a sereca, joga a sereca Que isso, mano John Vou sentindo o swing Joga a sereca, joga a sereca Joga a sereca, joga a sereca Joga a sereca, joga a sereca Eita, eita Joga a sereca, joga a sereca Eu chamei, fui a Carol, a Vanessa e a Gabi Pra nova brincadeira, roda, roda, Jequiti Eu tô vendo ali agora o bumbum da felicidade Roda, roda, Jequiti Joga o dedinho pro alto Roda, 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 Jequiti Roda, André gosta Roda, 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 Jequiti Roda, 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 isso é sacra pra tu sonha Roda, 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 Jequiti A Xeracena, olha o swing A Xeracena, Xeracena, Xeracena A Xeracena, eu vou ganhar A Xeracena Agora não vem agora, agora, agora Joga Xeracena, 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 Xeracena Joga Xeracena, Xeracena, Xeracena A Xeracena, 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 Xeracena Joga 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 Xeracena, 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 Xeracena Joga Xeracena, 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 Xeracena Ela quer o uísque, tequila, vodka e catuado Ela tá pedindo, mas ela tá pedindo, mas ela tá pedindo Pedindo, sarrada, pedindo, sarrada, ela tá pedindo Agora é do alombinho, agora, mãe, mãe, mãe Dá uma sarrada no ar Dá uma sarrada no ar Ela quer o uísque, vodka e catuado Ela quer o uísque, vodka e catuado Ela tá pedindo, mas ela tá pedindo, mas ela tá pedindo Pedindo, sarrada, pedindo, sarrada, ela tá pedindo Agora é do alombinho, agora, mãe, 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 mãe Dá uma sarrada no ar Dá uma sarrada no ar Dá uma sarrada no ar E HD Box Dá uma sarrada no ar Dá uma sarrada no ar Dá uma sarrada no ar Vá 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 Sarrada pedindo Sarrada ela tá pedindo Sarrada ela tá pedindo Sarrada ela tá pedindo Sarrada, 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 sarrada Sarrada, sarrada, sarrada Sarrada, sarrada, sarrada Sarrada, sarrada, sarrada Tá pedindo Sarada, ela tá perdido, ela tá perdido, sarada, ela tá perdida, sim, ok, ela tá perdido, sarada. Ô, Xanaína, 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 você não vai encostar hoje no piscinão de ramo, Xanaína. Tá querendo sentar na tromba, só quer sentar na giromba, Xanaína, Xanaína, Xanaína. Ô, 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 Xanaína, ô, ô, Xanaína. Vai rebolar na linguiça, vai rebolar na linguiça, vai divulgar na linguiça, vai divulgar na linguiça. Vai rebolar na linguiça, vai rebolar na linguiça, vai rebolar na linguiça, vai rebolar na linguiça. Vem xerecão Vai a bola na linguiça, vai a bola na linguiça Vai a bola na linguiça, vai a bola na linguiça Vamo se o quê? Fica na divisa, fica na divisa Fica, que swing é esse, morda Vem xoia daqui, vem xoia aqui, vem xoia aqui Vá, 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 vá Vem xoia aqui, vem xoia aqui, vem xoia aqui Vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha Vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha Xanaína, ô xanaína Vai rebolar na negriza, vai divulgar na negriza Vai rebolar na negriza Vai rebolar na negriza, vai divulgar na negriza Vai rebolar na negriza, vai rebolar, 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 rebolar Vai rebolar na linguiça Vai rebolar na linguiça Ah, encontrei a chuchu, chuchu, ô chuchu, ô chuliana Vem de boca da banana, ô chuliana Vem de boca da banana, vem de boca da banana Vem de boca da banana, vem de boca da banana Me chorou tudo Vem de boca da banana, vem de boca da banana Vem cá, vem cá chuchu, vem cá final do mundo Vem cá, vem cá chuchu, vem cá final do mundo Empina, oi, empina, sai Sim, ó, beijo, vem cá chuchu, vem cá chuchu, vem cá Ai, rola a brisa, pô Vem cá, vem cá chuchu, vem cá final do mundo Vem cá, vem cá chuchu, vem cá final do mundo Vem cá, vem cá chuchu Aí, ó, ô chuliana Vem de boca da banana, vem cá chuchu, 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 vem cá chuch Dona Maria, sua filha tá dando 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 Rapali, rapali, vai Rapali, rapali, vai Rapali, rapali, vem Rapali, rapali, vai Rapali, rapali, vem Rapali, rapali, vem Rapali, rapali, vem Dona Maria, sua filha tá vindo Rapali 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 RG para agar Rapali 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 Ei pum, racional Rapali 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 Joga baixinho meninas Se inscrevam no canal Galera do Gato do Youtube Galera do Gato é seu site, brother Ó Faz a fila indiana pra sentar na minha piroca Faz a fila indiana pra sentar que porra louca Sentou? Rosa! Ficou? Rosa! Sentou? Rosa! Ficou? Rosa! Faz a fila indiana pra sentar na minha piroca Faz a fila indiana pra sentar que porra louca Sentou? Rosa! Ficou? Rosa! Sentou? Rosa! Parou! Tô vendo a novinha que ela tá sentando errado porque foi torta Tá sentando errado pra caralho, a gente fala assim ó E fora! E fora! Taca a bunda que eu taca a piroca Taca a bunda que eu taca a piroca Taca a bunda que eu taca o 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 que eu taca Taca a bunda que eu taca a piroca Taca a bunda que eu taca o 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 que Da fila indiana pra sentar que porra maloca Sentou? Nossa, picô? Nossa, sentou? Nossa, picô? Nossa, sentou? Oi, nossa, picô? Oi, nossa, sentou? Nossa, parou! Ela tá sentando errado, a gente faz o que? Ih, fora! Ih, fora! Taca a bunda que eu taco a piroca Taca a bunda que eu taco a piroca Xanaína Ô Xanaína, ô Xanaína, ô Xanaína É o bicho Para de caô Aí novinha Senta devagar Pra não me machucar Em cima só gostosa Porque Ela engravidou E o filho não é só meu Então é tantinho de um É tantinho de um Começou a putaria Aí Toma, toma, toma Safadinha, tinha Deixa eu colocar nessa pepeca Vai, vai Eita Toma, toma, toma Safadinha, tinha Deixa eu colocar Toma, toma, toma Safadinha Deixa eu colocar Nessa pepeca Foda, toma, toma Safadinha, tem Vem no swing Tá de caô Sem caô Na via Eu quero soltar Jota Oi Senta devagar Pra não me machucar Em cima só gostosa Ela engravidou Oi E o filho não é só meu E o filho não é só meu É tantinho de um É tantinho de dois É pro paredão Vem que vem que a noite É nossa Vambora Oi Toma, toma, toma Safadinha Deixa eu colocar Nessa pepeca Bolha Ei, 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 ei Deixa eu colocar Nessa pepeca Toma, toma, toma Safadinha Deixa eu colocar Nessa pepeca Bolhadinha Vambora Conhece Ana Conhece Ana Conhece Ana Por isso que eu falo que agora é de poção, pai É Ana, Cê tá na vara Oi, que canavara Cê tá na vara Que canavara Cê tá na vara Que canavara Cê tá na vara Vai no suíca aí, mano, Jô Oi, tu conhece Ana Vara Tu conhece Ana Clara Tu conhece Ana Clara Mas tu não conhece Ana Vara Tu conhece Ana Clara Papel conhece muito bem Vai, 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 vai Ana, Cê tá na vara Que canavara Cê tá na vara Oi Cê tá na vara Que canavara Cê tá na vara Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bota vols, bota, bota, bota vols, bota, bota vols Bota vols, bota, bota, bota vols Tamora os cara do paredão que aumenta o volume até o talo Os cara do paredão que aumenta o volume até o talo Balança, balança o rabo, balança, balança, balança Vamos lá os caras do paredão Lança balança, ô balança balança o rato Bota o volume, bota, bota Bota o volume, bota Bota o volume, bota, bota Bota o volume, bota, bota, bota volume Vou botar o volume, vou botar o volume Vamos lá os caras do paredão Que aumentam o volume até o talo Os caras do paredão Que aumentam o volume até o talo Balança balança, ô balança balança Repina 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 Pepino, Pepino, Pepino Pepino, Pepino, Pepino Pepino, Pepino, Pepino Zé Ovo, Zé 3 A MPA, meu pagodão Balança, balança Balança, balança Sucata, suplemento Balança, balança Balança, balança Bora subir, ei Vista mar, quarta andar Não tem como ela não gamar Vista mar, quarta andar Não tem como ela não gamar Vista mar, quarta andar Não tem como ela não gamar Não vai transar no ar Vamos 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 transar no ar Xanabial, Xanabial Pepino, Pepino, Pepino Rapaz, eu vivi a novinha lá em casa Vai roda, ela roubou a brisa Saiu, eu tô onde é que eu moro Eu falei, pô, moro no quarto andar Vista mar Aí chegando lá, ela falou pra mim assim Vai fazer o que? Aí eu falei pra ela assim Paulinho, ó Vamos transar no ar 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 Vista mar, quarta andar Não tem como ela não gamar Vista mar, quarta andar Vai, 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 vai Vamos transar no ar 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 Joga baixinho, joga baixinho, ó Te levo pra sala, te levo na cozinha Te devo ter pina, porra no correiro Vamos transar no ar Busca a rola, chama a viola, chama a viola Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abra a geladeira, pega a capuaba Depois dos cortes ela ficou Fiquei sabendo que você é mal criada Vai e para, já pode ficar pelada Não repara, que a casa tá bagunçada Se tá travada, não vê o som, ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, abençoa o armazenho Quem tá comendo água, bota o copo pra cima Vambora, vambora Vai e para a geladeira, vai e para a geladeira Eu falei, vai e para a geladeira E agora vai e para a geladeira Vambora, vambora, vambora 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 Vai e para a geladeira, vai e para a geladeira Vai e para a geladeira, vai e para a geladeira Vai e para a geladeira, vai e para a geladeira Vai e para a geladeira, vai e para a geladeira Você juntou com a amiga e foi lá pra casa Já pode ficar pelada, não repara Que a casa tá bagunçada Se tá atrapada, não dançam ela de estrada A noite é uma criança Daqui a pouco eu chego aí novinha Chega o momento, armazém, joga pra cima, vambora Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Agora embraza tudo, bebê, vai, vai Embraza, embraza Embraza, embraza dela Vai embraza, embraza Vai embraza, bebê, cabela Embraza, embraza Embraza Embraza, embraza Vai deteu, vai, vai Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando E a gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda que bate saudade Mas vai com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Diz que as duas tome brigou, e ela vai se vicar agora Então joga, então joga, vamosão Joga um popô da piranga, então joga, então joga Oba, mozão, um popô da piranga, então joga, então joga Oba, bebê, joga um popô da piranga, então joga, então joga Mais uma vez, vai, 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 vai Galera do QT, esse é o site, brother Então joga, então joga, eu jogo um popô da piranga, então joga Então joga, então joga, oba, mozão, joga um popô da piranga, então joga Então joga, vem no swing, a gente brigou, eu mandei ela embora O que bate saudade, a gente só chora, esvarei com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa, diz que as duas tome brigou E ela vai se vicar agora, então joga, então joga, então joga Oba, mozão Mais uma vez, vai, vai Joga esse popô, me tira esse popô, me tira esse popô Deixa do popô da piranga, então joga Então joga, então joga, mozão, joga o popô da piranga O bagulho tá maneiro, eu vou falar por mim E que pés, vai mandar o solinho do Chapolin Cai, 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 cai novinha Ai, sim, ok, foi, eita, eita Cai, 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 cai Atenção, armazém, um, dois, um, dois, três, vai Cai na marrita do Chapolin Cai, 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 cai Atenção, armazém, uma, eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, ai, sim, ok, foi, eita Armeia de Cajazeira gosta Ah, e tal, e tal, e tal É o armazenso e que vivo fora Cai na marrita do Chapolin Cai na marrita do Chapolin Cai na marrita do Chapolin Eu me chamo Bruno Magnata Cai na marrita do Chapolin 0719-9221-2255 Sacra Produções Olha o Swing Eita, essa é de Murilete Essa é da Leste Essa é de Murilete Essa é de Murilete Essa é da Leste Eita, 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 DJ Batea Não aguentar ver uma caceta Eita, 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 eita Eu visto respeito, essa é a marca, hein Eita, 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 eita Eu sigo do respeito também Eita, 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 eita Eu vença tudo da gente No armazém Converso tudo tem moral Eu vim aqui na favela, mãe Pra sentar no grau E gostar da putaria Alguém que vem pôr bora Deixa ela vir Deixa ela vir Deixa ela vir Deixa ela ver, vai, vai, deixa ela ver, deixa ela ver, deixa ela ver, deixa ela ver, deixa ela ver Deixa ela ver, deixa ela ver, deixa ela ver, deixa ela ver Ô, Javinha, quero te ver cantar Não abandonar, virou da gente Não amassei, confesso tu tem moral Eu vim aqui na favela, mas pra sentar no grau Eu vim aqui na favela, atenção meninas, é que vem, vambora Deixa ela ver, deixa ela ver, deixa ela ver, vai, 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 vai Deixa ela ver, deixa ela ver, deixa ela ver, deixa ela ver, deixa ela ver Ô, Javinha, tá com cima de mim, deixa ela ver Ô, Bruno, o Javinha, vambora, vai, vai Me sigam no Instagram, Bruno Magnata Real É o B Joga baixinho, anda, deixa ela ver, olha lá 24 por 48, eu trancado com ela na cama 24 por 48, eu trancado com ela na cama Quer carinho, quer piranha Quer beijinho, quer piranha, quer amor Quer beijinho, me separei, me separei, me separei, porra Vambora, vem xereca, vem xereca, vem, 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 vambora Vem xereca, vem xereca, vem, vem xereca, vem, vem xereca, vem Olha aqui meu pau tá solteiro Vem xereca, 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 Quer biranha, quer beijinho, quer biranha Quer amor, quer biranha, quer biranha, quer biranha Separei porra, vim novinha Vem xeraka vem, 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 vem xeraka vem, vem, vem xeraka vem Vem xeraka vem, vem, vem xeraka vem Banda rola, jequitinho Minha mulher pegou o zap, perguntou os nomes Quem é Carol? Amiguinha Putiane Quem é Japinha? Amiguinha Putiane Mas quem é Abel? Amiguinha Putiane Porra! Para as amiguinhas 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 Putiane Para as amiguinhas putinhas Para as amiguinhas putinhas Para as amiguinhas putinhas Pegou o zap, perguntou os nomes Quem é caralho? Amiguinhas putinhas Aí, que tá assim? Ah, ok, agora sim Amiguinhas putinhas Quem é abel? Amiguinhas putinhas Para as amiguinhas putinhas Para as amiguinhas putinhas Para as amiguinhas putinhas Para as amiguinhas putinhas VHB Posse Alô, viola, brinca Para as amiguinhas putinhas Chega a viola, antarô Eu vou chamar Lafúria Eu vou chamar Lafúria Lafúria com Lafúria Lafúria com Lafúria Lafúria com Lafúria Vai descendo até o chão Lafúria com Lafúria Lafúria com Lafúria Vai descendo até o chão Lafúria com Lafúria Lafúria com Lafúria Lafúria com Lafúria Até o chão Lafúria com Lafúria Lafúria com Lafúria Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Açaí, fruta, show Ei, bicinho, tô só te observando, hein Ei, bicinho, tô só te observando No bumbum do Teteu, a novinha balançando, hein O bumbum do Teteu, a novinha Vá, 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 oi Pô, 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 balançando, pô, pô, pô Pô, pô, balançando, pô, 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 O que é isso?